É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó na madeira Caingá, candei, é matim da pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queiro no queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estrepo, é um preto, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É além, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é um corpo na cama É um carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rama É um resto de mato, na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado, é uma rama É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É promessa de vida no teu coração Fala galera do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje eu vou ensinar um clássico da bossa nova Que é Águas de março, uma obra maravilhosa do incomparável Tom Jobim E vou usar esse violão aqui que é o Eagle EMN 860 Se você curte bossa nova, já se inscreve no canal Deixa seu like, ativa o sininho e se torna membro Você não tem ideia do tanto de coisa legal que tá rolando aqui no Cifra Club Obrigado pela força de sempre e bora pra aula De cara parece que é muita informação Mas à medida que você for pegando as partes, vai ver que tem os padrões que repetem O ritmo é o mesmo a música toda E olha só, uma característica muito legal na bossa nova é que os intérpretes são criativos com relação ao ritmo Isso quer dizer que eles estão sempre tentando variar um pouco as batidas pra que a música não fique repetitiva Deixando o ritmo mais interessante e swingado Então a dica é aprender do jeito que eu vou ensinar E depois ficar livre pra tocar a sua levada de bossa nova, beleza? Vamos começar pela introdução Aqui tem um ritmo e um acorde que é esse aqui, ó O Si com baixo em Lá Olha só como vai ficar É pau Eu vou tocar a levada da introdução uma vez devagar Depois eu mostro os detalhes É isso, ó, eu vou dividir a explicação em duas partes Na primeira a gente toca assim, ó Aqui a gente monta o Si com baixo em Lá E a gente vai tocar exatamente desse jeito Alternando entre o polegar e os dedos Isso que eu acabei de te mostrar a gente toca duas vezes E aí depois tem a segunda parte do ritmo que fica assim É praticamente a mesma coisa Só que sem os três últimos toques O tempo aqui da introdução É que é um pouco mais complicado Mas você vai entender Olha só A gente vai repetir a primeira parte duas vezes, como eu disse E no último toque da segunda repetição A gente começa a cantar a música Memorizando por isso Vai ficar fácil de você pegar o tempo Fazer junto, saca só Primeira repetição É pau, é pedra, é o fim do cá E aí a gente já entra na primeira parte da música Na sequência tem a primeira parte Aqui começa o ritmo padrão Que a gente vai usar na música toda E pra tocar A gente vai usar esses acordes aqui, ó O Sol sustenido menor com sexta O Mi menor com sexta e baixo em Sol O Si com sétima maior, nona e baixo em Fá sustenido O Fá com sétima e décima primeira aumentada O Mi com sétima maior e décima terceira O Mi menor com sexta e décima O Mi menor com sexta e décima Nessa forma e décima O Fá sustenido menor com sétima e décima O Si com sétima maior e nona O Fá sustenido menor com sétima e décima E décima e décima O si com sétima O si com sexta e nona O si com sétima e nona E o si com sexta e nona e baixo em fá A primeira parte vai ficar assim Festa de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó na madeira Caingá, candei, é matim da pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queiro no queiro É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira Como eu disse, aqui tem um dedilhado padrão Assim que você entender ele Você vai resolver praticamente a música toda Eu vou tocar o dedilhado todo da primeira parte E depois eu explico passo a passo Eu vou tocar o dedilhado todo da primeira parte Eu vou tocar o dedilhado todo da primeira parte Eu vou tocar o dedilhado todo da primeira parte É isso, eu vou dividir em 11 partes Mas calma, parece que é muita coisa Mas eu vou te mostrar que não é bicho de sete cabeças, beleza? Beleza? A primeira parte vai ficar assim, ó Vamos lá, não sei se você conseguiu perceber Mas na verdade aqui a gente tem um padrão Que a gente vai repetir em praticamente todas as tabs É assim O padrão completo fica desse jeito Eu fiz com um acorde só, só pra você entender Mas aqui a gente sempre vai dividir ele em dois acordes A primeira parte fica assim, ó Beleza? Aí a gente troca o acorde É isso, esse é o padrão Mais uma vez pra gente treinar junto Entendendo isso Entendendo isso E entendendo como vai funcionar essa divisão Agora é só acompanhar comigo Junto aí na tab pra gente treinar junto A parte dois vai ficar assim, ó Agora a parte três Depois a parte quatro Aqui na parte quatro já tem uma novidade A gente toca a primeira parte Do padrão normal E a segunda parte a gente vai dividir Entre o fá sustenido menor com sétima E o si com sétima Toda vez que aparecer o fá sustenido menor com sétima A gente vai tocar desse jeito A gente vai dividir a segunda parte do padrão Entre ele e o próximo acorde que vier na sequência Ó Beleza? Agora a quinta parte Agora a quinta parte Beleza, agora aqui uma dica Treina bastante até aqui Até a quinta parte Da parte um até a parte cinco Treina bastante até acostumar com esse padrão E depois a gente continua com a sexta parte Que vai ficar assim, ó Aqui mais uma vez vai acontecer aquela divisão da segunda parte do padrão, ó aí o sétima parte Aí a sétima parte A sétima parte Ah Aí a sétima parte A décima parte E a décima primeira para fechar Reparou? Muitas dessas partes se repetem Repete o acorde, o jeito de tocar Então é só treinar cada uma separada e devagar Internalizar, entender o padrão E depois juntar tudo para tocar a primeira parte da música A segunda parte segue a mesma lógica da primeira Olha só como vai ficar É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho Na terceira parte a gente segue do mesmo jeito Tem uma pequena variação no último acorde O si com sexta e nona Aqui a gente dá um toque só com todos os dedos Não tem segredo nenhum É só seguir a cifra Olha só como vai ficar a terceira parte É um estrepo, é um preto, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a leme, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, é o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é um corpo na cama É um carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração Depois da terceira parte tem o solo Agora nós vamos focar primeiro na base do solo, ok? O solinho em si eu te ensino no final da aula Beleza? Aqui o ritmo é o mesmo E tem esses acordes aqui que a gente ainda não viu O Fá com baixo em Ré sustenido O Ré com baixo em Dó E o Si com sexta A base do solo vai ficar assim Meu coração É uma cobra, é um pau Deu pra perceber que a gente toca praticamente igual Você já viu A única diferença é que no Fá com baixo em Ré sustenido A gente toca uma pra baixo Assim, ó E aí depois a gente toca o padrão completo No Ré com baixo em Dó Esse é o começo da base do solo No resto, nos demais acordes A gente vai tocar exatamente igual você já viu Dividindo o padrão entre dois acordes Então é só pegar essa partezinha Pra entender praticamente a base do solo tudo Vamos de novo? Acompanha comigo na TEP É isso O resto é só seguir a cifra Na sequência tem a quarta parte da música Aqui rola um acorde novo O Si com sétima e décima terceira Inclusive, esse é o primeiro acorde da quarta parte E aqui a gente dá um ataque Tocando com todos os dedos Assim, ó E depois segue com o padrão Do mesmo jeito que você já viu Olha só como vai ficar É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É pau, é Pra fechar a música tem a quinta parte E aqui tem esses acordes novos O Si menor com sétima O Ré sustenido com baixo em Si O Dó com baixo em Si E o Si maior A gente toca exatamente igual você já viu Usando o padrão que eu já te ensinei Então não tem segredo É só seguir a cifra A quinta parte vai ficar assim É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte É um sábado, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre de sã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no teu coração Você reparou que no final da música tem uma frase Que é feita justamente pra finalizar, pra fechar a música Essa frase vai ficar assim Como o último acorde é o Si maior E a gente dá um toque com todos os dedos A gente já aproveita que a forma tá montada E dá esses dois toques Depois aqui na frente E mais um toque na misinha É só se guiar pela tab que tá tudo certo Agora vamos dar uma olhada no solo Meu coração É uma cobra, é um pau Vou tocar o solo uma vez devagar Depois eu explico É bom, é um pau Esse solo tem quatro partes E como ele segue a linha melódica da música Eu vou tocar cada parte separada e devagar Para você acompanhar comigo aí na tab Vamos lá? Parte 1 Aqui é interessante perceber que a gente repete a mesma frase Na décima casa e depois na sétima casa Agora a parte 2 Parte 3 E parte 4 É isso, a mesma dica que eu te passei para a primeira parte da música também serve para cá Treina cada parte separada e devagar Depois junta tudo para tocar o solo dessa música É isso aí Agora é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo Beleza? Espero que você tenha gostado E se curtiu, não esquece de deixar o seu like esperto E compartilhar com todo mundo Beleza? E para assistir mais vídeo-aulas como essa e aprender mais músicas, já sabe né? É só entrar aqui no Cifra Club Na dúvida, deixa um comentário aqui embaixo para a gente Valeu, um abraço e até mais Valeu, um abraço e até mais